Posicionando a parte que já fizemos desta maneira, com o fio da direita, vou andar uma laranja. E com o fio da esquerda, que ainda não usamos, coloque mais três laranjas, completando o módulo de cinco. Com o fio da direita, ande uma. E com o outro fio, coloque duas laranjas, completando o módulo de quatro. Repita esse passo mais duas vezes. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto